É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Paião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você Futebol sem bola, sem frajola, sou eu, assim sem você Eu não existo longe de você, e é solitão, é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o Renaud está do mal comigo Já é essa, fogueira sem você, e é solitão, é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o Renaud está do mal comigo DJ Luccaver Lá vi, lá vi, lá vi sem asa Futebol sem casa, só eu Assim sem você Futebol sem bola Pio sem cajola, só eu Assim sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar comigo Não existe o poder de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o Renato tá no parou comigo DJ Luka P E aí, está lá